Oxê... Puta que pariu, tá cheio de policia ali, que porra é essa? Mamãe, eu fui sequestrado pão, Fred Beckley, o... O Perno. O cara derrubou a cara de me sequestrar. Te sequestraram mesmo, que tá cheio de polícia, onde tu mandou essa porra dessa logo que eu tô aqui com duas armas aqui, quase perdi as armas tudo, porra, cadê tu? Fala. Fala. Gente, tava cheio de polícia lá. Isso daqui eu vou levar ainda, cinco pessoas que não tem, mano. Já, já, vai dialogar aí, tio, vai. Se quiser, bota no balão aqui, se não... Não vou mandar no balão aí, tio, não vai, não vai. Vai... vai precisar que leve na mão? Tio, filho, eu tô escondido dentro do mato, porra, não vem aqui não, que tá cheio de polícia aqui, porra, os caras deram tiro. Os caras... eu... eu... eu tive que entrar em luta corporal, porra, eu... eu... eu tive que brilhar com os caras, porra, porra, eu tô escondido. Mano, porque tu não avisou, eu quase cheguei, quando eu tava chegando, eu vi o... a GRM chegando, eu quase ia ser presa. Oi. Tiffany, pode vir, porra, tá liberado, porra, vem me buscar, por favor. Se eu me virar e tiver polícia aí, tu tá ferrado, creme, eu vou te dar de cascudo na cara. Morri. Nossa, que mecanismo. Crebim? Crebim é filho meu com o do... Eu tô com 100 aqui, ô carioca. Não, o Crebim é só o meu filho. Cadê ele? Ai, tá lá do outro lado, ó. Bora, sobe, 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 sobe. Pera aí, mamãe, pera aí. Quem? Eles ali naquele carro? Não, eu só tenho um ali, o outro tá pra trás, o outro tá na moita. Ah, mas ele... Vou pegar o outro, vou pegar o outro, vou pegar o outro, vou pegar o outro. Mas eu não, ele disse que tem que pegar, eu tô de morte só. Não, mas vamos ali atrás do outro. Como vocês atiraram? Ai, não sei se eu vou te dar essa arma não, tu acha que tu vai perder ela. Vira aqui, vira aqui, vira aqui, vamos lá atrás dele. Mas aí tem que ser com o carro. Vira direita, vira direita, vira direita. Aí, você rende ele, tá? Render, mas eles se sequestraram, mas como vocês estão tudo junto? Vira esquerda, vira esquerda, 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 direita, direita. Direita. Tá aqui na moita, tá na moita aí, ó. Que moita? Pera aí, vou descer, pera aí. Já vai com a arma na mão. Ele não tá aí não, filho. Ele dando moita em todas as moitas. Ele não tá aí não, filho, eu acho que ele meteu o pé. Perdi ele, perdi ele. Será que ele meteu o pé? Eu tava aqui, eu tava pé. Não, mas eu... Vou te contar. Vou te contar o que aconteceu. Ah, conta enquanto isso, eu vou te dar a arma só pra tu se proteger desses vagabundos que eu tô sentindo que eles estão de marcação só porque tu é criança. Não sou criança não, pô. Já tenho 18 e meio já. É, 18... Aqui, aqui. Não, não é isso não, não é isso não. É bandido. Ah, deixa eu te falar. Eles fizeram um questionário comigo, pô. Fizeram uma prova de multiple escolha. Ah, como que era? E aí, por exemplo, a primeira pergunta. Eles perguntaram qual que é o tamanho do pepino do moço. O quê? Eu acertei. É isso. É as perguntas dele, pô. Era o tamanho do pinto do menino? Aham. E tu acertou como? Como você sabia? Ué, porque ele falou... É minúsculo? É mais ou menos minúsculo? Ou é grandão? Aham. Eu chutei grandão, né? Porque eu achei que ele tava com o ego alto. Ah, tá. Sim, sim. Aí depois perguntaram se eu sabia da novidade. Aham. Aí eu falei que não. Aí ele falou, a novidade que te bate, alguma coisinha. Mas eu acertei também. Aham, aquelas coisas de piadinha de quinta série. Aham. É, aí depois eles tacaram o gasolina em mim e tentaram me queimar. Você achou engraçado isso? Não, eu fiquei um pouco em choque, porque é tipo, é coisa de gente doente fazer isso, né? Pois é. Pois é. Mas eu consegui fugir. Aí foi quando a polícia chegou, porque eles deram tiro. Ah, eles tentaram te matar ou deram tiro sem querer? Tentar me matar. Pois é aqui, ó. Depois que vem. Ó. Uma arma pra se proteger e der bala. Tu não pode perder que essa arma é da família. Essa arma é da família? Uhum, uhum. Essa arma é de brin... Não, não é arma de brin... Não, é de família. Ela atira mesmo. Verdade? Deixa eu ver. Tu quer testar? Não, mas tá sem bala. Qual que eu vou atirar? Tu tem que equipar, eu acabei de te dar as balas. Tem que equipar as balas. Ah, você me deu? Sim, sim. É, bate tudo isso, pô. Eu vou matar o exército. Dez bala dá pra matar muita gente, não dá? É. Dá, oxe, eu vou matar o... O afeganistão inteiro. Não, mas tem que tomar muito cuidado, que é da família. Tu quer testar? Atira aí, atira aí. Calma. Calma aí, que eu tô prendendo ainda, que essa aqui é nova pra mim, da família. É, da família, tu não pode perder. Porra, tu me deu uma HK, véi. Você sabe que eu já trabalhei com arma, né? Verdade, né? Por que? Tu não gosta da HK? Não, não. Na década é melhor do que o machado, né? É verdade. É melhor pra se proteger do frete, que eu tô achando que ele tá de marcação com tu, viu? É. Eu achei que eu valia mais pra você, mas se eu valo uma HK, tá bom, então. Tu tá falando que a minha HK não vale nada, então tu devolve. Não, não, não. Que é da família, não foi nem eu que consegui comprar essa, o seu outro irmão. Eu que, eu, tô falando que não, porra. Tu tá com o colar da grota? Tô, porra. Coloquei pra te ver. Ah, não, achei fofo. Ô, mamãe, você comprou por acaso a minha arma com esse rapaz aqui? Não, aqui eu só vim consertar a arma, que ela tava quebrada, que dá pra consertar, tipo... Ah, é? Dá pra comprar uns equipamentos aí que consertam a arma, consertam a corda, consertam tudo. Conserta? Conserta. Ô, moço, me dá um negocinho pra consertar. Mas o que que tu quer consertar? Ué, sei lá. Quero saber de qual que é... Ah, tá. Você vai dar uma olhadinha nele, dar uma olhada pra ele, que ele... Qual que você comprou? Pra HK, foi o raro. Pra consertar, tipo, corda, essas coisas, rádio, celular e tudo comum. Legal, legal. Sim, sim. Oi, tem até o bastão aqui, o machado. Legal. Pois é. Aí dá pra consertar tudo aí, tipo o Piplim. Nossa, meu inventário tá uma bagunça. Obrigado pela sua ajuda. Tá vendo? Eu sou a maior que tem. É. Vou matar deles agora, que eu tô armado, pô. Agora que é perigoso. Mas eu tô achando que você tava bem da amizade com eles, em vez de tá... Não, eles me botaram fogo, pô. Em vez de tá caçando eles, você estava... Não, não. Mas onde eles vão andar? Eles andam em qualquer... Eles são loucos, caricato. Eu não sei. Eu não sei o que é isso que você falou. Caricato. Eles são divertidos. Eu não consigo nem levar a sério. Eu não consigo levar a sério igual a mim? É, você eu consigo levar a sério, né? Que tu é criança. Não sou criança. Eu não sou criança, pô. Claro que tu é criança. Criança tem arma. Criança faz isso aqui, ó. Mau, pau, pau. Atira então, que eu quero ver. Se tu é criança ou... Eu quero ver se tu é criança ou... Mata ele. Mata o homem. Escolha. Esse aqui. Esse aqui. Mata. Que eu quero ver se tu é um homem ou uma criança. Meu Deus. Desviou. Ela desviou. Ela desviou. É fuga. Nada ou nada. Fuga no quê, pô? A polícia vem. Tu tá maluco de atirar assim? Não sou nada, não, pô. Isso é perigoso. É, tu tem que fazer isso no Fred. Quando ele vem encaçoar de você, você fala... É, eu vou fazer isso nele, pô. Vamos botar fogo nele, pô. Vou fazer ele ficar dourado, pô. Isso, tem que fazer ele... Que ele tá muito abusado pra cima de tu. É isso, pô. E eu vou pegar aquele... O pastor de igreja também, pô. O poderoso também, né? É. E ele falou que eu tava até com o fantasma no corpo, pra tu ver como aquele poderoso é folgado também. Pois é, pois é, pô. Ele falou que eu também tava. Ele tentou espantar o demônio na pancada em cima de mim, pô. Mas tu nem tem demônio no corpo? Pois é, foi o que eu falei, pô. Eu falei, pô, eu sou da igreja, pô. Eu vou na igreja todo domingo. Ah, é bom saber que eles tão fazendo bullying com você, que aí eu posso cobrar eles, né? Tipo o Plim Plim. Boa, boa. Família, né, pô? Família? Mas onde será que eles tão andando? Ai, se eu perder meu tempo procurando esses caricatos, eu vou dar-lhe tiro neles. Ó. Calma, não é muito difícil. É uma pessoa prateada. Não é muito difícil. Não tem dois. Só tem um na cidade. É, mas... É que ele se enfia nos lugares, assim, às vezes, que a gente nunca vai achar ele, né? Nada, não. Ó, ó. Eita. Ó. Ó os bandidos. Onde você vai... Fica tempo, isso tá comigo, pô. Ó, ele tava com um carro de americano. Será que ele vai tá aqui na mecânica? Ó, bebê, mecânica é bom de procurar, pô. Ih, eu acho que não tá, não, ó. Ih, a mecânica tá vazia. Vixi. Ó, será que ele voltou lá pra... Lá pra... Pulmão? Pra favela? Eu acho que não, lá. Ele não tem coragem de pisar de novo, não. Depois do medo que eu botei nele. Certeza de... Uhum. Ele não vai tá lá, não. Ó, bebê. Passa ali na farmácia pra eu comprar os... Os remédios. Ó, ó. Vou perguntar, vou apertar. Ó, moço. Ó, chega perto aí, chega perto. Ó, moço. Ó, moço. Ó, moço. Ó, moço. Fala aí. Ó, moço. E aí? Agora é pouco. Agora é pouco. Tá doido. Tá doido. Tá doido, tá doido aí, moço. Você quer comprar daqui, pai? Valeu, valeu. Vamos, vamos, vamos. Quer comprar daqui, pai? Você viu? Só tem o prateado, pô. Pois é. Tá meio que... Será que tu aqui vai fazer? Vai, compra aí o... Vou comprar, vou comprar. Tu precisou de alguma coisa? Eu queria... Ai, compra o kit pra mim, kit médicos. Olha. Olha. Que mecanismo. Nossa, gente, que agonia desse inventário bagunçado. Kit médico. Pra mamãe. Trêmio. É o seu... Quê? Trêmio. Ih, caralho, não é pra usar, não. Não, manda aqui. Tu não ama tua mãe? Te deu uma arma. Olha. Pronto, agora sim. Ô, Luan. Oi. Agora sim. Colocou uns caras, eu lanço a menos mil munição. Bora. O quê? Não, não, não. Não, 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 não. Onde vai achar o frente é nunca. Isso que será que não tá aparecendo pra mim? Hum. Pô, falou que foi sentido mecânico. Eu acho que esse foi lá pro morro. Vou apertar, vou apertar. Aqui não tem, não, não tem, não. Vou perguntar aí dentro, pô. Não, mas eles não vieram pra cá, não. Você... Ó, sentido mecânico. Será que foram pro morro de novo? Eu acho que foi, porque... Eu acho que eles tão querendo alguma coisa naquele morro lá. Será que foi comprar droga? Não sei. Aqui vai ter babearia. Faz tempo que eu não faço uma babearia. Ih, faz tempo que eu não faço nada. A única coisa que eu fiz ultimamente foi... Desmaiar. Quase desmaiamos de novo. Como é aquilo? Ó. O que é isso? É o primo? Aham, quem é esse Zé Tuca aí, né? É o garuco aí. É meu filho. Fala aí, irmão. Fala aí, irmão. É meu primo aqui. É da família, é da família. Ele é primo? Sim, 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 sim. Qual é o nome dele? Quase. É o Zezinho, o Zezinho. Cadê? Zezinho. Ah, eles não tão aqui, não. Tão aqui não, né? Acho que eles não teriam coragem de voltar aqui mesmo, não. Agora, onde eles vão estar, também já não sei. Porra, vamos olhar pela cidade que a gente acha, sabe por quê? Porque é só procurar alguém prateado, porra. Não, mas tá muito complicado ser esse prateado. Ó, Tiff, se você fosse alguém prateado, pra onde você iria? Eu iria surfar. Joalheria, porra. Vou olhar joalheria. Porque joalheria, eles não são bandido pra estar em joalheria. E não hospital. Não, é que você não entendeu, porra. É que ele é prateado, entendeu? Não, é, mas... Eu acho que o Fred não é de ficar em joalheria. Não. Eu acho que ele é uma coisa mais... Ele ia, sei lá, bagunçar... Vou procurar em todo canto, porra. Vamos olhar no hospital. Ó, tem um carro aqui bem... Só apertar, vou apertar aí. Ó, pegou pro Vinícius. Ei, Vinícius. Oi, fala comigo. O Fred Mercury, um homem prateado aí, passou aí no hospital agora recentemente. Cara, eu não vi o Fred aqui hoje, não. Não, é isso. Então, obrigado aí pela informação. Vocês viram o Fred por aí? Não, é que a gente tá querendo esbagaçar com ele. Cadê? Cadê o Lá? Que ele tá fazendo bullying com o meu filho. Ô, viu, arrombado. Ô, João, eu tô pra gente falar pra você, já faz uns três minutos. É, tem um pouco, mas ele é criança, meu filho, é criança. Sou criança, Léo, porra. Sou criança, Léo. Alô? Ô, ele até riu da tua cara. Mas dá uma procurada, porra. Se bobear o Fred, deve estar lá no mecânico, Zora Léo. Não, fechou. A gente foi lá no talano, mas a gente vai procurar ele, então. É, ele vive nesses dois lugares, ele não para. Sim, sim. Não, fechou, beijo. Muito obrigado. Beijo, beijo. Manda beijo não, mamãe. Por que não? Oxe, tu é uma mãe solteira, porra. Então, vai ter que encontrar um amor pra mim, né, não? Oxe, você quer mais amor que os seus filhos te dão? Meus filhos nem me amam. Tu acordou uma vez no ano. Mamãe, eu nunca deixei de te considerar minha mãe, porra. Mesmo depois de você me abandonar quatro vezes. Que quatro vezes, eu não tenho culpa sim. Quatro vezes. Ai, vou abastecer. Não tem dano, mano. Ajuda? Tá com carreira aqui, eu só pra pedir carona. Meu senhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu senhor. Zeloso e guardador. Meu senhor. Tá tendo o carrinho da favela. Tô apertando aqui. Onde que tem? Biqueira. Biqueira? Geralmente na barbearia, cara. Cara, se for carona, dá carona pra ele não. Vamos embora. Ih, não. Onde é o gel? Crebinho do céu. Eu vou procurar onde que tem esse negocinho que tu fará. Crebinho, eu vou ter que deixar você na praça. E vou ter que correr pra uma localização. Onde que aconteceu? Onde que aconteceu? Meu Deus, meu Deus. Estão pedindo o QRR no... Meu Deus. Meu Deus. Meu senhor. Ó, escuta aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Para pra mim, pô. Não me deixe junto. É porque você não pode ajudar, senão eu te levava junto. Vem cá, vem cá, que eu te deixo na... Se o Fred aparecer, tu me manda lock. É. Ou eu vou te mandar lock ou eu vou morrer, né? Não, mas você tá armado agora que você consegue se proteger também. Me deixa aqui, deixa mais pra frente, pra pegar o carro. Pra frente? Vai pra frente. Calma, calma. Não quebra, não. Sai do meio, pô. Aqui tá bom? Não, vai mais, vai mais, vai mais. Ó, que... Meu Deus, e o rádio é uma loucura, Crebinho. Calma, calma. Eu tô nervosa, eu tô nervosa já. Preciso só achar o carro. Vou roubar. Meu senhor, meu senhor, Crebinho. Ó, qual coisa você me chama? Ó, chama o táxi. Se você morrer, me chama pro Intel, por favor. Tá, não, aí você vai lá me defendendo, vai não. Mas eu tenho que saber, pelo menos, né? Você morre, não avisa. Aí, aí, amor. Mas... Moça, é o seguinte, sai do carro, perdeu. Vai, vai, vai. Esbagaça ela. Vai. Oi, ai, Crebinho. Desculpa, mamãe, desculpa. Ela é a gente matou. Ela vai. Sai daí, pô. Vai, eu vou lá. Beijo, beijo, beijo. Não. Meu Deus.